Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar, é só diversão Uma baleia a cantar, rolar a música que vê o mundo Arraso, 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 arraso O sabor do mar é salgado, vejam só como é que é Ela nunca está sendo mal, como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar